Nesse vídeo eu apresento para vocês a solução de um problema de configuração que ocorreu no meu celular. Passou a apresentar na tela os botões que usualmente ficam à direita na tela, eles passaram para a esquerda na tela. E é um problema de bastante simples solução. Esse problema surge porquanto uma tecla está ativada, então basta desativar essa tecla. E para se desativar essa tecla, que é inverter do lado direito para o esquerdo, basta você entrar em configurações. No menu configurações você vai em software, em software você clica sete ou oito vezes, nove vezes, sobre o número de compilação do software, que vai ativar o modo desenvolvedor. Quando você entrar no modo desenvolvedor, basta você localizar esse botão que está ativo, ou seja, inverter da direita para a esquerda, e desativar esse botão que você está com o seu problema solucionado.